O Código Penal Brasileiro trata em seu texto dos crimes contra a dignidade sexual. Nas aulas do Saber Direito nesta semana, o advogado e professor Vandelino Cardoso fala sobre os crimes de estupro, crimes sexuais contra vulneráveis, lenocídio e tráfico de pessoas e casas de prostituição. Então não perca, é no Saber Direito. Olá, sou o professor Vandelino Cardoso e advogado criminalista. Nosso tema de hoje é Direito Penal. Nós vamos dar sequência aos crimes contra a dignidade sexual. Posteriormente, nós precisamos de colocar o seguinte, que nós vamos agora empreender uma nova visão, mas lembrando que ele está dentro dessas disposições. Vamos ler qual é esse dispositivo que nós vamos colocar para ficar mais fácil para nós entendermos. Olha, nós estamos trabalhando com o Código Penal no seu dispositivo, no artigo do Decreto-Lei 2848, de 1940. Vamos ler o artigo e vamos ver também alguns elementos de natureza introdutória do Código Penal e do Código de Processo Penal. Mas antes de colocarmos esse nosso estudo com relação a esse dispositivo que nós vamos ler, é importante salientar que nós precisamos de enfatizar os elementos de ordem técnica, como o chamado princípio da reserva legal. Então, no princípio da reserva legal, o artigo 1º do Código Penal diz o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Mas olha, não basta só nós lermos o capte desse artigo. É importante nós salientarmos que esse dispositivo, ele tem como finalidade precípua demonstrar o cuidado que o legislador tem para evitar a aplicabilidade de um processo penal, de uma pena, de uma lei, de um dispositivo, de um elemento de natureza, um mecanismo de ordem jurídica que não existe e levasse o indivíduo à condenação. Ou seja, então, olha, eu tenho esta visão, mas esta visão, para mim, não importa de qualquer forma. Então, eu vou apresentar esse dispositivo para aplicar. Mas olha, não é possível, por quê? Porque senão fere o princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? O que nós colocamos, vamos reiterar, é um mecanismo para proteger o indivíduo de qualquer fato de insurgência que não seja legal. E nesse artigo 1º, vamos agora para o artigo 2º do Código Penal, para nós esclarecermos também como vai funcionar. Artigo 2º. Lembrando que nós estamos no Decreto-Lei 2848, barra 40. Código Penal, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vem o parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se os fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Mas olha, não basta só lermos esse dispositivo do artigo 2º e seu parágrafo. É importante nós salientarmos que esse dispositivo, ele tem a intenção de demonstrar o seguinte, inobstante o trânsito em julgado, vamos explicar o significado dessa locução, trânsito em julgado. O trânsito em julgado significa que esgotou todas as possibilidades da interposição de qualquer outro mecanismo de recurso. Ou seja, vamos usar uma linguagem bastante natural, bastante popular. Ou seja, não pode mexer ali no processo mais. Porque se nós mexermos nesse processo, nós vamos criar uma outra situação. E a Constituição da República de 1988, inclusive o nosso guardião da Constituição da República, é a Suprema Corte do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, portanto, em relação a esse dispositivo, o objetivo do legislador foi o quê? Foi equilibrar esse elemento para evitar essa insurgência. Vamos agora à matéria do foco nosso propriamente dito. Olha, no artigo 229, casa de prostituição, manter por conta própria ou de terceiro, olha só como o legislador colocou, manter por conta própria ou de terceiro. É importante nós salientarmos que quando o legislador vai construir a lei, ele vai induzir esses dispositivos, ele tem o cuidado de se cercar de todas as formas para evitar que elementos, uma espécie, por exemplo, vamos usar essa expressão, uma fissura, como as pessoas falam na linguagem mais popular, uma brecha jurídica, porque na realidade a lei não tem a brecha, mas tem os elementos conforme o legislador construiu. Então, esse dispositivo, o legislador, ele se cercou de todos os lados para demonstrar o cuidado dele com relação a isso. Então, manter por conta própria ou de terceiro. Estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta de proprietário ou gerente. Então, ele prevê uma pena de reclusão de dois a cinco anos. Agora, vamos ver a visão doutrinária desse comentarista nosso e depois nós vamos passar para o outro doutrinador para verificar qual é esse dispositivo que ele está em curso. Qualquer pessoa que mantenha casa ou local destinado à prática de prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual pode ser sujeitativo do crime. A prostituta, porém, que recebe seus clientes em casa, não pratica o crime, pois não mantém, mas exerce o meretrício. Olha, é interessante nós colocarmos o seguinte, às vezes o nosso estudante de direito, como eu também fui assim, permita-me colocar dessa maneira, mas tem certos elementos, certas visões doutrinárias, certos julgados, que nós temos uma certa dificuldade para ter uma semelhança e entender aquele mecanismo, aquela sistemática, por que o legislador ou o doutrinador criou daquela forma. Então, ele quis dizer o seguinte, se a meretriz, ela utiliza a sua casa de prostituição, mas, independentemente de lucro ou não, claro que em tese, a princípio, ela quer avisar o lucro, ela aluga o corpo dela para, em benefício próprio, obter vantagem em pecúnia. Mas o importante salientar, que o que a doutrina, o que nós colocamos, é importante nós colocarmos, esclarecermos esse elemento, que o indivíduo, a meretriz, ela mantendo essa casa de prostituição, só ela exclusivamente, vai acontecer o quê? Vai acontecer a descaracterizar o crime. Então, para nós, essa é a visão do doutrinador. Mas, me permita, com a data vênia, quer dizer, essa expressão data vênia, com a devida autorização, a devida licença, é importante salientarmos que eu, particularmente, não posso comungar com essa doutrina. Porque, analisa bem, se o objetivo é a meretriz, ela pratica esse ato, independentemente de estar com companheiras, com outras pessoas ou não, não importa. O que importa é que o legislador, ele quis preservar essa moralidade e esse cuidado para evitar o quê? A afronta a dignidade sexual. Mas, a rigor, essa é a visão do doutrinador, mas, a princípio, nós não podemos concordar. Então, permita mesmo aos ilustres acadêmicos, aos nossos telespectadores, mas, nós temos que colocar essa visão e cabe também ao telespectador ou aos nossos acadêmicos de direito consultar outros doutrinadores e podem ou não concordar com essa visão minha. Mas, vamos a uns outros elementos de ordem prática para nós entendermos. Olha, nessa doutrina, ele, quando nós concluímos esse estudo dessa doutrina, ele colocou também o seguinte, expressamente, a lei dispensa o fim do lucro ou a intermediação direta do agente. Mas, olha, eu tive a forma caprichosa de demonstrar um outro componente importante aqui nessa visão doutrinária. A respeito do aluguel, a pessoa aluga um imóvel como se fosse imóvel residencial, mas o objetivo é a prática do ato libidinoso ou da prostituição ou da prática de qualquer natureza. Nessa visão, é irrelevante? Então, ele colocou, sim, o delito, quem, por conta própria ou de terceiro, facilita a exploração sexual por essa forma especial? É irrelevante? A configuração do delito, a circunstância de não ter o agente participação no proveito obtido da prostituição por suas pensionistas. Já se considerou como coautor do delito, locador do imóvel, sabedor da destinação que lhe é dada. Não há crime no fato de inquilinos do agente receberem homens em seus aposentos para prostituição sem que tenha havido sua mediação. A responsabilidade do empregado subalterno de hotel, aliás, somente pode ser admitida quando se alegue e seja demonstrada a sua participação consciente na ação típica prevista na lei. Mas, olha, aqui é o outro elemento de natureza complicador. Por quê? Porque, como nós houveramos colocado em linhas antecessoras, que se o objetivo do legislador é preservar essa questão da dignidade e evitar que essa proliferação, essa promiscuidade sexual, ela possa se desdobrar em outras circunstâncias que possa afetar a questão da moralidade ou a cultura, etc. E, às vezes, até por uma questão sanitária, evitar a propagação das doenças sexualmente transmissíveis, é interessante nós colocarmos o seguinte. Quando o indivíduo celebra um contrato de locação, essa matéria está regida pela lei 8.245, barra 91, que é a lei do inquilinato. Essa lei do inquilinato, ela prevê o seguinte, tem sempre uma cláusula assim, este imóvel está sendo alugado exclusivamente para fins residenciais. Então, nessa visão do doutrinador, é outro elemento que nós não podemos concordar. Por que nós não podemos concordar? Porque esta cláusula, nós utilizamos uma expressão em latim que diz o seguinte, pacta sunt servante, os pactos faz leis entre as partes. Ou seja, nós temos que obedecer. Contratante contratado, aquele celebrou aquele contrato de qualquer natureza, ele tem que obedecer, tem que cumprir lá. Agora, então, tem essa cláusula lá, ele pode, então, utilizar essa cláusula, esse imóvel que ele alugou, independentemente dessa cláusula, e a prática desse ato de prostituição, lógico que não, porque o contrato, ele estaria sendo violado. Então, esse dispositivo, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Mas vamos dar sequência e vamos ver agora uma jurisprudência, o que os nossos tribunais estão pensando sobre esses elementos. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo está pensando sobre esse sujeito ativo do crime? Sujeito ativo da ação delituosa é o que tem a disponibilidade do estabelecimento ou local e pode dar-lhe a destinação que quiser, quiçá diversa daquele para que fosse licenciado. Então, observa, vamos ver o que o nosso guardião da Constituição colocou. Casa de prostituição, hotel, proprietário ausente do país, quando da ocorrência do delito. Irrelevância, falta de justa causa para ação penal, inexistência, habeas corpus denegado. Então, olha só, quando ele, o nosso doutrinador, o julgador, nosso aqui, no nosso caso, o nosso guardião, o STF, ele colocou, ele utilizou-se a expressão habeas corpus. Então, essa locução em latim, o habeas corpus significa dá-me o corpo, entrega-me o corpo, põe o corpo para andar. Ou seja, é um procedimento de natureza constitucional, às vezes a doutrina diverge com relação a essa conceituação que eu estou transmitindo aos senhores, mas vamos utilizar essa forma, que é um procedimento. Então, o habeas corpus, ele visa o trancamento da ação penal, ele pode ser utilizado de forma cautelatória, pode ser usado de forma repressiva. Então, nesse caso aqui, o STF, como que ele colocou? Ele falou, habeas corpus denegado. Então, ele colocou, inteligência do artigo 229 do Código Penal, proprietário de hotel utilizado para encontro de casais, irrelevância da circunstância de se achar no exterior, quando do episódio que ensejou a apuração do crime, ação penal a que não falta justa causa. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, foi um caso típico dessa natureza, que ele residia no exterior e a utilização do hotel dele, nós não estamos falando de motel, então, só distinguindo bem, do hotel para fins de atos libidinosos. Porque nós sabemos que, na prática, às vezes, algumas cidades utilizam essa circunstância do hotel, que é com outra finalidade, mas que desvia para essa prática. Bom, com relação a isso, só vamos concluir um outro elemento aqui, para nós colocarmos, voltarmos àquela questão, e depois nós vamos abrir o espaço para a pergunta dos nossos interlocutores. Locador do imóvel, coautoria, ação penal justa causa, casa de prostituição, locador do imóvel, sabedor da destinação que lhe é dada. Coautoria, presença, do fumus boniúris, ou seja, a fumaça do bom direito, essa locução em latim, fomos boniúris, a permitir o prosseguimento da ação. Ordem denegada. Agora, como nós concluímos esse dispositivo, é importante, nós vamos agora para uma outra pergunta, com o objetivo de nós esclarecermos o nosso interlocutor. Como pode ocorrer o crime de casa de prostituição? Isso. O crime de casa de prostituição, ele ocorre quando o quê? Quando o indivíduo mantém aquele estabelecimento de qualquer natureza, com o objetivo de quê? Da prática da lascivia dos elementos. Então, para isso, nós vamos reiterar, vamos reforçar com o nosso dispositivo aqui, vamos voltar aqui ao artigo 227, para ficar mais, para sedimentar o nosso conhecimento. Então, o artigo 227, ele diz o quê? Induzir alguém a satisfazer a lascivia de outro. Mediação para a lascivia. Agora, isso é só para lembrar aqui. Vamos voltar aqui agora ao artigo 228. Favorecimento da prostituição de outra forma de exploração sexual. Induzir ou trair alguém a prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém abandone. Ou seja, esse dispositivo, ele demonstra a veracidade e o mecanismo com que o legislador deu este tratamento para que ele pudesse definir o CAPT. Ou seja, o CAPT significa a visão geral do artigo. Numa linguagem mais popular, a cabeça do artigo. Então, esta foi a finalidade do legislador. Mas, olha, vamos voltar ao nosso elemento e vamos agora consultar uma outra doutrina para ficar mais fácil para nós entendermos esse mecanismo. Nessa visão, o núcleo do tipo. Esse é um outro doutrinador. Não é legislação, é doutrina. Então, vamos ver o que esse doutrinador está pensando sobre essa questão. O núcleo do tipo é manter, ou seja, sustentar ou conservar estabelecimento em que ocorra exploração sexual. O verbo utilizado indica habitualidade, ou seja, essa habitualidade, ele está querendo demonstrar o quê? A continuidade. Agora, se ele, por exemplo, vamos supor, ele fosse uma coisa assim, eventual, temporário, passageiro, etc., poderia descaracterizar? Em tese, sim. Mas, observe bem, isso não é uma situação matemática para nós afirmarmos isso com categoria. Mas, o que o doutrinador está querendo colocar é a habitualidade, ou seja, a constância, a permanência, a frequência ou a insistência que ele tem para manter a situação dessa natureza. Bom, razão pela qual a caracterização do delito reclama a reiteração de atos evidenciadores da estabilidade do comportamento ilícito, ou seja, o estilo de vida contrário à lei adotado pelo sujeito. Aí, ele continua. A habitualidade pode ser comprovada por qualquer meio, testemunhas, confissão, filmagens, etc. Não se exigindo a instauração de sindicância prévia pela administração pública, pela polícia ou pelo judiciário. A manutenção do estabelecimento pode se dar por conta própria ou por terceiro. Em outras palavras, o estabelecimento em que ocorre a exploração sexual pode ser custeado pelo seu próprio ou por terceiro, desde que é ciente da destinação ilícita do local. Olha, é importante nós salientarmos o seguinte, que com relação a essa questão específica que o legislador colocou, o objetivo do legislador é, de qualquer forma, fazer uma abrangência. Então, essa abrangência, vamos reiterar o que ele colocou. Olha, ele colocou o seguinte, a manutenção do estabelecimento pode se dar por conta própria ou terceiro. Em outras palavras, o estabelecimento que ocorre a exploração. Muito bem, quando ele fala em prova, lógico, aqui, agora, nós vamos sair um pouquinho da visão do direito penal e vamos no código de processo penal. O que é o código de processo penal? É aquele mecanismo que disciplina o exercício das ações penais em juízo. Pode ser desde a primeira instância, a segunda instância, como pode ser no STJ ou pode ser no Supremo. Então, essa prova, no processo, no direito penal, a prova tem que ser robusta. Não pode ser uma situação de vulnerabilidade. Por que não pode ser de vulnerabilidade? Porque se nós não temos uma prova consistente, uma prova segura, nós levamos o indivíduo à condenação numa outra situação em que há casos, por exemplo, que nós tivemos em grande escala, muito comentado, muito divulgado pela imprensa, de situações em que levou o indivíduo à condenação e, posteriormente, restou provado que aquele indivíduo, ele não tinha praticado o ilícito penal. Então, isso, esse erro do judiciário, ele pode ensejar o quê? A vítima, os parentes da vítima que tiver legitimidade para tal, dependendo das circunstâncias, ele pode ingressar com ação indenizatória contra o Estado porque ele foi condenado. Então, aqui, o que o doutrinador, ele descreveu? Por que eu tive a finalidade de buscar esses elementos aqui? Porque eu quis demonstrar o cuidado que nós precisamos de ter a prova. Então, nós, operadores do direito, precisamos de que esta prova, ela precisa ser robusta. Ela não pode trazer nenhuma consequência e trazer um transtorno de ordem técnica para todas as pessoas. Bom, antes de retornarmos aqui a essa doutrina, vamos voltar novamente a um posicionamento jurisprudencial para nós entendermos o que os nossos tribunais estão pensando sobre isso. Vamos lá. Olha, aqui agora nós vamos verificar a jurisprudência. Lembrando que as jurisprudências são julgadas dos tribunais para casos análogos, etc. Vamos ver o que o STJ está pensando. Superior Tribunal de Justiça. Favorecimento da prostituição menor, configuração do crime. Existe favorecimento quando a pessoa é levada à prostituição ou impedida de abandoná-la, não excluindo ou facilitando o fato de a vítima ser menor, a vítima menor. Já ser prostituta, revelando, inclusive, haver percorrido diversos lugares nas mesmas circunstâncias. Ou seja, esse favorecimento, o que o STJ decidiu? Isso certamente foi um processo que teve lá e o STJ decidiu. Ou seja, o que o STJ quis dizer? Essa frequência da prática do ato da prostituição e mais a forma de impedir que ele possa sair dessa prostituição, é uma forma de aplicação de punibilidade. Por quê? Lembre-se que nós falamos no artigo 29, vamos reiterar, aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele culminadas. Então, vamos voltar a esse dispositivo do jurisprudencial, o que o STJ julgou. Favorecimento da prostituição, vítimas que se dedicavam à prostituição. Irrelevância à lei penal, em seu artigo 228, não exclui de sua proteção nem mesmo a pessoa já prostituída, pois visa proteger a moralidade sexual pública. Então, eu quero reiterar essa questão aos nossos ilustres acadêmicos, bem como os nossos interlocutores. A rigor, ele quis dizer o seguinte, mesmo que se essa pessoa já tenha um envolvimento com a prostituição, ela vai continuar naquela forma e não tenha punibilidade? Não. Por quê? Porque o julgado, esse julgado, ele quis dizer, o STJ, ele quis dizer o seguinte, olha, independentemente dela ser prostituta, nós temos que continuar nessa visão, nessa mesma visão. Por quê? Porque nós temos que proteger ela, ou seja, ela já está envolvida no crime. Nós não vamos criar nenhum mecanismo repressivo para tirar ela do crime, vamos mantê-la, se o nosso objetivo é a preservação da moralidade de ordem sexual. Então, é uma visão sábia do STJ com esse propósito. Muito bem. Posteriormente, é importante, vamos concluir esse estudo jurisprudencial, para depois nós passamos para o outro elemento. Favorecimento à prostituição. Acusado que oferece sua companheira, olha só, o acusado que oferece a sua companheira, mediante remuneração, para manter relações sexuais com outros indivíduos e relevância de ser vítima, mulher que se dedicava no meretrício. Condenação mantida. Inteligência do artigo 228, parágrafos 1º e 3º do Código Penal. Esse artigo 228 é esse dispositivo que nós lemos. Então, esse caso aqui, olha, vamos estender nesse dispositivo. Quando o STJ, o ministro relator do STJ julgou esse elemento, ele quis dizer o seguinte, olha, independentemente dela ser sua esposa, ou outra terminologia, cônjuge, ou viver em união estável, companheirismo, companheirata, etc. Isso para nós é irrelevante. O importante é que ele utilizou a própria companheira ou esposa, etc., para a prática do meretrício. E essa prática do meretrício, independentemente do companheirato que ela vivia com ele, não isentou ele de pena. Então, ou seja, o STJ falou o seguinte, olha, vamos manter a aplicabilidade dessa pena. Por quê? Porque ele foge dos dispositivos, ele viola a visão da inteligência prevista no artigo que nós lemos sobre a prostituição. Agora é importante nós ressaltarmos o seguinte, vamos ler qual o tipo de objetivo, o que o doutrinador está pensando sobre isso. A primeira modalidade de conduta é a de induzir, persuadir, aconselhar, instigar, etc. A segunda é de atrair, que tem significado semelhante ao de induzir. Indica a conduta de persuadir a vítima ou agente que se encontre no ambiente de prostituição ou exploração sexual por outra forma. Olha, nesta visão, o doutrinador, ele quis dizer o seguinte, ele se preocupa em demonstrar que essa forma de instigar, de conduzir, de induzir, de fazer lavagem cerebral é a forma que o indivíduo encontrou para a prática e a consolidação do delito penal. Porque se o indivíduo não utilizasse desses meios, ele estaria o quê? Com uma certa dificuldade para ele buscar o intento dele e infringir as disposições do código penal. Então, o objetivo foi esta preservação. Então, vamos dar a sequência para nós entendermos essa sistemática. Na terceira hipótese de lenocínio, acessório, o agente facilita, favorece, torna mais fácil, presta auxílio, cria condições para a prostituição ou exploração sexual de outrem. A última conduta é de impedir ou abandonar a prostituição, forma de exploração sexual, pressuposto de, portanto, que a vítima já se encontra nesse estado. Ou seja, lembrando que nós falamos há poucos instantes em que o tipo é aquele o quê? A prática da prostituição, instigar, induzir, etc. Bem como aquele que quer retirar, que a pessoa quer ser retirada à prática desse ato de natureza do prostíbulo, um outro indivíduo vem e impede. Então, o que o legislador fez? Ele pune também. Lembre-se que no artigo 29 do Código Penal que nós lemos, quem concorre para o crime incide nas penas a ele como nada. Qual que é o objetivo? Então, ele não foi o autor propriamente dito, mas ele praticou um delito de natureza que ele estaria implicitamente envolvendo naquelas questões. Então, ou seja, ele está impedindo da pessoa sair da prostituição, é uma forma de punibilidade também. Olha, vamos ver uma outra jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que ele está pensando sobre isso. favorecimento à prostituição para a configuração do delito do artigo 228 do Código Penal, que é esse capte que nós estamos trabalhando, não contam as qualidades morais do sujeito passivo, corrompida que seja a pessoa suscetível, do mesmo assim ser induzida e atraída à prostituição. Então, o objetivo que o legislador colocou é demonstrar a importância desse elemento com essa finalidade. Agora, vamos verificar uma outra pergunta para nós esclarecermos esse dispositivo. Qual tipo de objetivo segundo a visão doutrinária? O tipo objetivo é manter a casa de prostituição. O que nós temos, quando fala assim, o que é o tipo objetivo, tem o tipo objetivo e o tipo subjetivo. Qual o tipo objetivo? O que ele visa? Essa outra expressão aqui, o tipo objetivo, é o que ele visa. Qual que é o tipo objetivo? Manter a casa de prostituição. Bom, agora, nós vamos ver sobre esse elemento da seguinte forma. Vamos ver um outro elemento de importância também com relação a essa questão aqui. É interessante que existe essa construção doutrinária aqui, de que, na realidade, a prática de determinados elementos de ordem penal, o indivíduo que ele cria, que ele participa do crime, ele busca certas situações de natureza, tentando infringir e confundir essas situações. Então, por exemplo, hoje está muito comum a tal chamada de casa de prostituição, a casa de massagem, desculpa. Essa casa de massagem é a mesma coisa da casa de prostituição. Mas, professor, qual que é a diferença? Mas, casa de massagem não é para fazer uma massagem? É evidente, não estou falando que toda casa de massagem, não estou falando que as clínicas de beleza, principalmente da mulher, não estou falando que é prostituição, não. Existem casas de massagem ou, por exemplo, essas clínicas de estética e outras situações que não têm a prática de prostituição ou qualquer outro ato que visa a saciedade carnal. Mas, existem tipos de prostíbulo que ele usa a expressão casa de massagem com esse propósito. Então, vamos ver o que o doutrinador está colocando, está pensando sobre esse elemento. Olha só. Classificação doutrinária. A casa de prostituição é crime simples. Ofende em um único bem jurídico comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consuma-se com a prática de conduta legalmente descrita, independentemente da superveniência do resultado naturalístico. Aí vem vago. Tem como sujeito passivo o ente destituído de personalidade jurídica, qual seja a coletividade, de forma livre. Admite qualquer meio de execução, em regra comissivo, habitual. Reclama a reiteração de atos indicativos do estilo de vida ilícito adotado. Pelo agente unissubjetivo, unilateral ou concurso eventual pode ser cometido por uma única pessoa, mas admite o concurso. Aí é que nós vamos examinar essa questão da sutileza. Quando o legislador, o doutrinador colocou, ele colocou, normalmente, plurissubsistente, a conduta pode ser fracionada em diversos atos. Motéis, casas de massagem, saunas, drive-ins, boates, casas de relaxamento, hotéis de alta rotatividade e estabelecimentos análogos. Então, observa, é isso que eu quero transmitir para você. Mas aí, posteriormente, os nossos acadêmicos, os nossos telespectadores, poderiam falar, mas o que você quis dizer com isso aí, essa fragmentação, etc? Olha, isso é a inteligência do doutrinador de demonstrar várias situações, vários mecanismos que ele pode utilizar como forma de disfarce para a prática da prostituição. Ou seja, então, por exemplo, qual que é a finalidade? Vamos supor um hotel de referência de turismo, por exemplo. Nesse hotel de referência de turismo, um funcionário, o servidor do hotel, e leva, por exemplo, um álbum, um catálogo com as garotas. As imagens dessas garotas, elas são sensuais, estão com trajes sumários, etc e tal. Então, quando ele apresenta para o hóspede, esse catálogo é demonstrar para o hóspede que as garotas são sensuais, estão em trajes sumários, mas na realidade são prostitutas. Ou seja, lembre-se daquela expressão que nós utilizamos, inclusive nós colocamos o seguinte, aquela expressão que nós colocamos, explicamos no início, que é uma linguagem mais técnica, subrepetício. Esse subrepetício é a sutileza, é o mecanismo com que o legislador, o doutrinador encontrou para explicar. Ou seja, lembre-se as diversas leituras que nós fizemos. Então, ou seja, você não poderia falar para mim, não, mas você está inventando esses artifícios, essas circunstâncias. Não, eu não estou inventando. Eu li o que o doutrinador colocou. É claro que eu também tenho essa visão. Mas o que eu quero transmitir, por força didática, o que eu quero transmitir é essa questão. dá a facilidade, os mecanismos, a subrepetícia, a forma subrepetícia que ele utiliza para induzir a prática de prostituição. Às vezes você vê um hotel de altíssimo nível, de beleza arquitetônica, estrutural, de grande projeção no cenário do turismo, etc. Mas, na realidade, ele pode ser utilizado. Então, o que eu quero transmitir para você é o quanto o doutrinador foi sábio em demonstrar esse elemento. Ou seja, as diversas formas que ele utiliza para poder utilizar como caso de prostituição. Vamos concluir mais uma leitura desse doutrinador, porque ele ressalta bem essa questão. Depois ele vem e coloca assim um subtítulo, casa de prostituição, habitualidade e prisão em flagrante. Olha, antes de nós concluirmos essa leitura, é importante nós colocarmos o que é o flagrante. Vamos sair um pouquinho desse enfoque nosso aqui, porque o nosso acadêmico de direito, Às vezes o professor está falando, eu já fui acadêmico e sou professor também, então, às vezes a gente utiliza essas formas para poder esclarecer. A palavra flagrante significa o quê? O flagrante, a palavra significa está queimando, está fumegando. Então, quando que o indivíduo é perseguido, quando que ocorre o flagrante? Quando está ocorrendo o crime, acaba de ocorrer o crime, ou o delinquente, ele é perseguido com elementos que presume ser ele o autor do tipo penal. Então, esse é o flagrante. Está acontecendo, está queimando, está fumegando. Então, ele falou nesse flagrante, na prisão em flagrante. Então, vamos ver, o que ele quis transmitir? A natureza habitual do crime de casa de prostituição, não impede a prisão em flagrante do seu responsável. Com efeito, uma vez demonstrada a consumação do delito, mediante a reiteração de atos indicativos da manutenção de estabelecimento, em que ocorre a exploração sexual, é cabível a prisão em flagrante, com fundamento nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Agora, nós vamos sair um pouquinho aqui da visão do nosso doutrinador. E ele falou o que? No artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, vamos ver o que o Código de Processo Penal, ele está colocando sobre essa questão. O Código de Processo Penal, lembrando que ele é um mecanismo jurídico de como exercitar as ações penais em juízo. Vamos ver o que diz o artigo 301 que o nosso doutrinador colocou? Olha, nós precisamos de explicar isso aqui. Porque quando ele quis dizer sobre o seguinte, ele falou, qualquer do povo pode. Então, se está acontecendo um crime aqui, qualquer um de nós, nós, eu, vocês técnicos, as pessoas, os servidores da instituição, está acontecendo um crime, nós podemos efetuar a prisão do indivíduo? Podemos. Agora, é claro, lembrando que, dependendo da circunstância, nós não vamos enfrentar o delinquente, porque ele pode estar armado ou ele pode ter uma compreensão física e nós entrarmos em luta corporal com ele, se nós não tivermos conhecimento de artes marciais de luta, para deter aquele indivíduo. Então, ele quis dizer o seguinte, o Código de Processo Penal, no artigo 301, qualquer pessoa do povo pode e quem tem o dever? Autoridade policial. Então, ou seja, nesse dispositivo, ele quis colocar aí, seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Me permita só uma observação, que no caso da prisão em flagrante do delito, é claro que o corpo diplomático, os indivíduos que servem em embaixadas, etc., ele tem uma certa imunidade para isso. Então, não é a nossa matéria que teria que nós termos a questão do direito internacional ou outros elementos de natureza esparça, para nós colocarmos essa natureza. Mas vamos, nós vamos concluindo esse outro tipo aqui. Vamos agora a uma outra pergunta para nós esclarecermos esses elementos. A concurso nos crimes transcritos, nessa visão penal? Sim. Vamos examinar. O concurso. O que significa o concurso? O concurso é uma combinação de agentes na prática ou a descrição do concurso. Tem uma outra palavra, essa palavra de ordem semântica, ela se estende a uma outra forma. Então, nós precisamos de saber o que o nosso legislador penalista, o nosso legislador criminalista, o que ele pensa sobre o concurso. Então, nós vamos buscar o nosso amparo jurídico ao artigo 69 do Código Penal, para nós entendermos, para responder a pergunta do nosso acadêmico. Olha, o artigo 69 do Código Penal. Lembrando que o nosso dispositivo está lá, transcrito no Decreto-Lei 2848, barra 40, barra 1940. Então, o que é o concurso material? Artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, vou interromper aqui. Olha, o crime, ele pode ser praticado nessas duas modalidades, a ação ou a omissão. O que é a ação? A ação, ele vai praticar o fato, ele vai agir. O verbo, agir, ele designa o que ele vai praticar. E a omissão? A omissão, o próprio nome já indica, ele omitiu, ele se calou, ele recuou, ele deixou de prestar o devido fato, quando deveria praticar. Vamos retornar. Então, ele colocou, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Ele pode praticar, ao mesmo tempo, um crime de estupro e pode praticar o homicídio. Ou seja, ele praticou esses dois delitos penais e está previsto aqui. Então, o legislador, ele colocou o quê? Os crimes idênticos, mais de um crime, idênticos ou não. Então, aplicam-se, cumulativamente, as penas. Agora aqui, ele já está falando na dosimetria da pena. Nós vamos voltar, lá, posteriormente, no artigo 59, para nós verificarmos como os nossos julgadores, os nossos juízes, os nossos desembargadores, os nossos ministros, buscam amparo para a aplicabilidade da dosimetria da pena. Então, ele colocou o seguinte, cumulativamente, as penas privativas de liberdade, em que haja incorrido, no caso de aplicação cumulativa de penas, de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, a reclusão. Por que ele aplicou primeiro a reclusão? Ela é uma pena de maior gravidade. Então, para evitar essa impunidade, vamos buscar primeiro a reclusão, do que, posteriormente, um tipo menos intenso. Bom, ele colocou, depois, posteriormente, o seguinte, parágrafo primeiro. Na hipótese deste artigo, quando o agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata os dispositivos desse artigo. Agora, nós temos que voltar lá, no artigo 59, por quê? Para ter o nosso embasamento. Eu houvera falado a vocês, em linhas pretéritas, que nós temos que os nossos julgadores, o nosso juiz, os nossos desembargadores, os nossos ministros, ele busca esse dispositivo para quê? Ele busca esse dispositivo para que ele utilize como forma de aplicabilidade da pena, ou seja, dosimetria da pena. Dosimetria significa dosar, significa estabelecer a pena. Então, vamos ver o que ele colocou, lá no artigo 59, qual o mecanismo que ele vai adotar? Ele disse o seguinte, O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, esse A aqui está craseado, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Olha, nessa questão do comportamento da vítima, permita-me colocar, vamos sair um pouquinho desse dispositivo e vamos falar lá na questão da vitimologia. A vitimologia é um ramo da ciência criminal que ela visa a estabelecer um estudo sobre o, como o próprio nome indica, a vitimologia, como ele vai estabelecer esse estudo do comportamento da atuação da vítima, ou seja, aquela pessoa que sofreu o delito, como é que ela agiu naquela circunstância. Então, esta vitimologia, ela tem uma, o comportamento dessa vítima, ela vai influenciar nessa pena. Então, por exemplo, vamos supor, um indivíduo entra numa contenda com o outro, o A e o B, e A, por exemplo, fala B, fala para B, você quer brigar comigo, então vem, ou seja, isso é um comportamento. Então, nesse caso, o que ele quis dizer, o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ou seja, ele tem esse objetivo de buscar elementos dessa natureza. Mas, olha, agora, nós concluímos estes elementos de ordem jurisprudencial, doutrinário, jurídico. Vamos a um resumo, para ficar mais esclarecido, mais fácil, para nós entendermos quais são os elementos que nós finalizamos o nosso curso. O dolo genérico é a vontade livre e consciente de manter a casa. Qual que é a casa? A casa de prostituição, que é o objeto do nosso estudo. Consuma-se quando ocorre com a manutenção da casa. Ou seja, ela está mantida por um certo período. O doutrinador viu o período? Ele estabeleceu o período? Não. O legislador estabeleceu? Não. Mas, isso precisa ser examinado posteriormente. Não admite o crime de forma culposa. Qual que é a forma culposa? Negligência, imprudência e interiça. Ah, eu tive culpa nesse crime de prostituição, eu fui desatencioso. Não existe. Não admite essa forma. A prostituta que recebe seus clientes não pratica o crime, pois ela não mantém a casa com esta finalidade. Ou seja, só esclarecendo esse elemento. Naquele estudo que nós fizemos dela estar sozinha. As vítimas são as pessoas que a exercem. Olha, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Nós encerramos a aula nossa e, posteriormente, teremos outras oportunidades. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós. Saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.